Milhares de animais circularam por Marcélia neste domingo. Cavalos, vacas e ovelhas, no total mais de 4 mil bichos cruzaram a cidade francesa durante a última etapa de uma transumância organizada pela trupe equestre do Teatro Centauro para a atual capital europeia da cultura. À frente do rebanho, toda de preto, está Camille, uma das fundadoras do circo. Ela representa um centauro, símbolo da união entre homem e animal. Segundo as autoridades francesas, cerca de 300 mil pessoas acompanharam a processão migratória de 13 quilômetros. O objetivo, de acordo com os criadores do espetáculo, é trazer a animalidade para a cidade, aqui no caso, a segunda maior da França.